Viva 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 o Enfrimeiro Viva o Enfrimeiro Viva o Enfrimeiro Hoje nós celebramos um dia especial Um dia internacional O Enfrimeiro Hoje nós celebramos um dia especial Um dia internacional O Enfrimeiro O Enfrimeiro É um profissional Com competências técnicas E humana É o responsável Pela prevenção E recuperação da saúde humana Viva 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 Enfrimeiro Viva Viva Um Enfrimeiro Viva Viva Um Enfrimeiro Viva Viva Humanização, os cuidados de saúde Mamá, papai, irmão, irmã Temos que dar valor ao enfermeiro Vizinho, vizinha, sociedade geral Vamos dar valor ao enfermeiro Viva, viva, viva o enfermeiro Viva, viva, viva o enfermeiro Viva, viva, viva o enfermeiro Viva, viva, hoje eu vou subir Viva, viva, viva o enfermeiro Viva, viva o enfermeiro Viva, viva, viva o enfermeiro Viva, viva, hoje eu vou subir Viva, viva, viva o enfermeiro Viva, viva, viva o enfermeiro Viva, viva, viva o enfermeiro Viva, viva, hoje eu vou subir Viva, viva, viva o enfermeiro